E aí, Nação Celeste! Bora que bora, sabadou! Daqui a pouco, dentro de algumas horas, o Cruzeiro entra em campo e a gente já repercute com vocês esse pré-jogo aqui no canal Cruzeiro e Nostalgia. Vem comigo! Bora que bora, nação! Tá na sua tela aí. Vou trazer a repercussão lá do pessoal do Sul. O que eles estão achando sobre esse confronto? A mídia de lá parece que viu o Grêmio favorito, mesmo o jogo sendo fora de casa, mesmo reconhecendo as boas partidas ou momentos positivos do Cruzeiro dentro dos confrontos contra o Náutico e contra o Corinthians. Mas enfim, vou trazer e vocês vão opinar em cima disso. Maravilha! Antes de mais nada, nação, já peço encarecidamente, deixe o seu like, ajuda demais o canal. A gente pede para que você também se inscreva, venha fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia. É Rapidex, menos de 5 segundos e você não gasta nenhum real para isso. Bora, como eu já disse, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Mande ele para geral. Tá aí, nação! Antes de eu trazer o vídeo, tá aí rapidinho para vocês a lista de relacionados, para quem não acompanhou, né? Anderson Cabral, Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon Neres e o Willian. Machado, Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e o Alisson, Bruno Rodrigues, Gilberto, Juan Cricha, Rafael Belu, Stênio e Wesley. Novidades, as grandes! A volta do Juan Cricha, que foi inscrito de última hora aí no BID para poder jogar esta Série A e a ausência do Daniel Júnior por desgaste muscular. Seguem fora alguns jogadores, né? Que a gente espera, quanto antes, a ficar à disposição, né? No caso aí, a gente tem o Henrique Dourado, o recém-chegado. A gente tem também, né? Agora, o Daniel Júnior fazendo parte desse pacote. A gente tem também um zagueiro que a gente imagina que possa disputar a vaga de titular também, né? Como a ausência. Enfim, há alguns jogadores que não estão à disposição para este jogo contra o Grêmio. Os jogadores à disposição do Pepa são esses aí da sua tela. O jogador, né? O zagueiro é o Reinaldo da nação. Não falei o nome, o zagueiro que não está à disposição. Veio do Goiás ano passado, não teve sequência ainda em 2023. É o Reinaldo. Maravilha! Bora trazer então, nação, né? Um oferecimento de Bet7K, a casa de apostas que mais vem crescendo no nosso país. A gente vai trazer para vocês aí justamente esse trecho lá dos donos da bola do Rio Grande do Sul a respeito desse confronto do Cruzeiro e Grêmio. O que eles enxergam? Bom, o Baldasso, jornalista que dispensa comentários, conhecido no país inteiro, ele coloca esse favoritismo, carava, né? Que o Grêmio é favorito, é melhor que o Cruzeiro. A gente vai acompanhar então o que disse aí o pessoal lá dos donos da bola. Deixa eu só ajeitar o vídeo aqui para você. Bora lá! É contra um Cruzeiro que não conseguiu ainda reproduzir, tanto é que caiu o treinador. O futebol deste ano do futebol da Série B. Mas não é tão barbadinho assim esse jogo para o Grêmio. Nunca é, né? O Cruzeiro é uma equipe grande do futebol brasileiro que está tentando se reerguer, se reconstruir e vai ser um jogo complicado. O Cruzeiro vem de dois resultados negativos, especialmente o resultado contra o Náutico. Projeta semana que vem. O Cruzeiro joga na semana que vem dentro dos seus domínios precisando de dois gols contra o Náutico. Eu vi o jogo contra o Náutico, o Cruzeiro perdeu muitos gols, mas toma um gol no fim do jogo e sai derrotado. No jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro fez uma boa partida, tem dificuldade de marcar gols e tal. O jogo do Grêmio lá é terrível, é terrível. Mas o Grêmio vai precisar passar por jogos terríveis. Mas o Grêmio é melhor para o Cruzeiro? Eu acho que hoje é, Baldasso, eu acho que o Grêmio hoje é. Se o Grêmio conseguir sair com uma vitória lá, o Grêmio vai estar dando um passo importante para o que eu tenho defendido, que é acreditar que pode fazer decisões atrás de decisões, com a corda esticada, fazendo vitórias e trazendo isso. Lucas Silva volta, como disse o Lucas. O Grêmio tem uma possibilidade de colocar o Natan para seguir na linha de três meias. Acho importante fazer isso. Vai precisar resolver uma parte física, Meneghete. porque o Natan não vai jogar noventa e o Vina não joga noventa. Então tem que mexer em dois ali. Só que se o Grêmio consegue resolver o jogo, bota o Zinho lá no final da partida, bota mais alguém para marcar lá e ganhamos por meio a zero. E aí, tu sabe como é que vai ser sábado de madrugada. Primeiro, JB, venham para cá para a gente debater. Tá aí, então, na ação celeste, basicamente a visão do pessoal dos ônus da bola a respeito desse confronto, né? Coloca o mesmo favoritismo na equipe do Grêmio. Eu acho que chegam mais preparados, até por já ter um trabalho consolidado desde o início da temporada. O Renato chegou já no ano passado, né? No segundo turno da Série B. Aliás, da Série B, né? Do Campeonato Brasileiro. Então, essa sequência aqui do Grêmio positiva, campeão gaúcho, enfim, se justifica, né? Mas tem que ter respeito com o Cruzeiro. Inclusive, você está vendo aí, ó, na Bet 7K, as odds para esse confronto, o Cruzeiro e Grêmio. Ó, o Cruzeiro é favorito, tá? Segundo a Bet 7K, um pouquinho favorito. As odds estão bem ajustadas ali. Mas, segundo a Bet 7K, o Cruzeiro é favorito. Então, na ação celeste, já fica aqui essa hashtag dica para você. Mais um vídeo patrocinado aí pela Bet 7K, que é a casa de apostas que mais vai crescer no nosso país. O link está fixado nos comentários, está na descrição. clica, faz seu cadastro, seu primeiro depósito e boas apostas, só odds sensacionais. Não fica de fora, faz uma rendinha essa. Aproveita que no seu primeiro depósito, são aí na ação celeste um bônus de até 7 mil reais. Então, está rasgando dinheiro. Então, aproveita. Boa sorte. E é isso, nação chegou até aqui. Deixa aquele like maroto que ajuda demais os nossos canais. Eu volto a qualquer momento. Fiquei com Deus. Até a próxima, na ação celeste. Eu fui e... Tchau!